já pensou aprender inglês online totalmente de graça em uma das melhores escolas de idioma do mundo então vou mostrar para vocês tudo que eu fiz para estudar inglês totalmente de graça eu vou mostrar aqui para vocês na tela do meu computador e eu vou te mostrar todo o processo que você precisa fazer então presta muita atenção nesse vídeo porque eu vou te ensinar tudo que você precisa fazer você vai digitar aqui ó Santander Open Academy e você vai clicar aqui ó no segundo link esquece esse link aqui patrocinado você vai clicar aqui ó Santander Open Academy e aqui na Santander Open Academy é uma plataforma de formação que você precisa para aumentar suas oportunidades profissionais e aqui já vai mostrando os top 10 cursos que você vai encontrar aqui então você vai encontrar curso de e-commerce, Santander idiomas, bootcamp, inteligência artificial, tem vários cursos Excel, liderança, mindfulness, então tem diversos cursos aqui e o que a gente está mostrando hoje é como aprender inglês então você vai clicar aqui em Santander idiomas em inglês e aqui você já vai aprender aqui ó nesse curso você vai desenvolver habilidades essenciais para se comunicar em inglês com confiança aprenda a falar ouvir ler e escrever em inglês preparando-se para desafios reais no ambiente de trabalho na vida cotidiana escreva-se agora e transforme as suas habilidades no idioma e os dados básicos, então você pode ser estudante, graduado, pós-graduado, jovem profissional e profissional experiente a duração 90 dias você tem que viver no Brasil é gratuito e no momento está com duas mil vagas e tem um simples processo de seleção ele está aberto até o dia 31 do 12 então você tem até 31 do 12 o que eu fiz a seleção foi em outubro e agora ele está com um novo curso aqui pela Fluence Pass e tem 33 dias 5 horas e 5 minutos para que você possa se cadastrar então vou clicar aqui mais detalhes para você ver e aqui já fala inglês 90 dias de acesso gratuito então você vai fazer aqui a inscrição vai ter a avaliação a seleção dos candidatos e o processo concluído então nesse curso você vai aprender as habilidades essenciais de inglês os requisitos para escrever você tem que ter pelo menos 16 anos morar no Brasil e ter interesse em aprender o idioma inglês e a gratuidade é válida para o primeiro acesso na plataforma observação os participantes da edição 2023 não serão elegíveis para a edição 2024 então se você já fez esse treinamento aqui no 2023 você não vai ser elegível agora para 2024 a duração vai ser 90 dias o que inclui o curso e são 20 mil bolsas é sem processo de seleção você vai escrever agora vai receber acesso instantânea plataforma por 90 dias são seis níveis baseados no CFR que é o canal europeu framework de referência é reconhecido mundialmente são 11 modos do iniciante ao pós avançado e quatro de um a quatro testes níveis o nível iniciante a um com professor brasileiro para facilitar o aprendizado certificado a cada nível concluído então você vai ter o certificado a cada nível que você concluir vai ter a comunidade online para interação e suporte então não perca essa oportunidade única de aprimorar o seu inglês e abrir portas para o seu futuro aqui tem o cronograma então as inscrições são do dia 15 do 1 de 2024 a 20 do 12 de 2024 então o prazo de realização você tem três meses a partir do recebimento do acesso ao conteúdo então você recebeu o conteúdo você tem três meses para concluir o curso e após sinalizar a sua inscrição o nosso programa você vai receber o link de acesso do conteúdo da fluência e essa é a escola parceira que está oferecendo o curso de inglês em parceria com a santandé open academy é a escola que você vai estudar ela é um realmente reconhecida pela exame foi de são paulo band ela recebeu aqui a certificação r a mil e como funciona que você vai aprender inglês colocar em prática e como funciona então você aprende inglês coloca em prática e se você tiver interesse também elas têm uma opção de intercâmbio então eles têm a solução você pode estudar inglês online se você quiser estudar inglês desde já conheça o nosso método integrado da escola 24 por 7 conversação ilimitada aula particular se desejar faça o seu intercâmbio no final você pode fazer também intercâmbio então é uma escola extremamente completa que depoimentos aqui de alunos e olha só o preço dos cursos nessa escola para que você tem ideia de que você realmente está ganhando algo valioso aqui que a gente está trazendo uma coisa valiosa para vocês olha só custa 149 por mês o plano básico o plano profissional custa 247 por mês isso que tá na black mas o preço normal é 467 e o seu plano prêmio black custa 494 e o valor normal dele é 1184 por mês então você tá ganhando aqui um ótimo curso de inglês você vai ter 90 dias de acesso para concluir o seu curso vai ter certificado no final e depois se você quiser continuar na plataforma você vai poder continuar então essa é a fãs pés a escola que tá oferecendo o curso de inglês aqui junto com o santandé para vocês e as bases legais dentro é digital santandé de inglês e fãs pés o parceiro é a fãs pés então sempre vai ter tendo essas oportunidades quando eu fiz o treinamento era a brits consul então eu fiz pelo brits consul eu posso também fazer esse aqui e o que você vai fazer aqui o que deve fazer para participar do programa então você vai a inscrição realizar da plataforma santandé open como eu mostrei para vocês você deve realizar o cadastro com o e-mail e senha você precisar de uma alguma região específica não onde verifique que você foi aprovado então você vai receber esse curso não vai contar com o processo seleção então quando você finalizar a inscrição convocatória você vai receber o e-mail com as instruções para acessar a plataforma então não vai ter prova quando eu fiz aqui da brits teve um processo seletivo aqui não vai ter a formação será em que modalidade online então o curso vai ser todo online é preciso pagar para o curso não o curso é grátis por 90 dias após a sua ativação após esse passo se você desejar continuar cursando a possibilidade de aquisição do acesso com o melhor desconto vigente na data da contratação pelos clientes e não clientes então se você quiser continuar com o curso após 90 dias você pode continuar sendo aluno e os participantes de 2023 não serão elegíveis então para que você possa concluir aqui basta você clicar em quero me inscrever e você vai poder fazer o seu login uma conta no Google ou conta Facebook ou seu LinkedIn ou você pode colocar um e-mail e senha e clicar em login então pessoal quando eu faço aqui meu login se você não está inscrito nesse canal e gosta desse tipo de conteúdo já se inscreve aproveita também conhece o nosso curso de renda extra online para que você possa aí ter sua renda extra na internet também o nosso curso de OBS estão todos dois gratuitos aqui em playlist no canal vamos aqui de novo mostrar aqui por dentro para que você possa concluir o seu processo de cadastro aqui no curso de inglês grátis então aqui depois que eu fiz o cadastro né conclui aqui quero me inscrever selecionar aqui se você for formado você vai colocar a universidade que você é formado ou se você não é formado ainda você vai clicar não se aplica a mim você vai colocar os seus dados básicos de perfil e vai clicar aqui em finalizar a inscrição então quando você concluir a sua inscrição você vai receber o e-mail dizendo que você foi selecionado ou não para fazer o curso Santa Déia em idiomas inglês em parceria com a Florence Press então aproveita tá com vagas ainda disponíveis enquanto ele tá aparecendo aqui na plataforma ele tem vagas disponíveis ele tá disponível aí as inscrições até o dia trinta e um de dezembro então pessoal aproveita que eu o curso inglês tá com essas vagas ele tem vagas abertas e até 31 do 12 2024 então enquanto ele tiver aqui com a bolinha verde aqui ele vai estar disponível para você lembrando aqui também na Santa André Academy você vai encontrar outras oportunidades de custam fazer o trabalho que está sendo sempre oportunidade eu tô fazendo em outros cursos aqui também nessa plataforma então pessoal se você gostou desse vídeo deixa o teu like que isso ajuda muito canal e incentiva a gente tá sempre trazendo conteúdo relevante para você um abraço e até o próximo vídeo tchau tchau